A ex-vereadora Adelaide de Fraga Lima faleceu aos 99 anos. O corpo foi velado por parentes e amigos em uma funerária da cidade. Olha, mãe Adelaide, como toda família chama, sobrinhos, ela deixou um legado muito grande para a família e para a sociedade caxiense, porque foi uma mulher guerreira, foi uma mulher que deixou uma linda história. Nas décadas dos anos 60 e 70, mãe Adelaide, como era conhecida, foi vereadora por quatro mandatos consecutivos e exerceu a profissão de auxiliar de enfermagem por mais de meio século. A caxiense nasceu em 21 de outubro de 1915 e estava próximo a completar seu centenário. A ex-vereadora, em novembro do ano de 2001, foi agraciada com a comenda de honra ao mérito do poeta Gonçalves Dias, outorgada pela Prefeitura de Caxias. Adelaide era viúva, teve um filho já falecido e morava na rua Conselheiro Simval, no centro de Caxias. O sepultamento aconteceu no cemitério de São Benedito. O sepultamento aconteceu no cemitério de São Benedito.